Livro O Melhor da Vida, de T. L. Osborne, continuação da sessão 7. Energizado com entusiasmo. Esses sete segredos para o melhor da vida lhe foram revelados porque tivemos êxito em observá-los e testá-los desde a juventude. Tais segredos têm trazido felicidade imensa, vida saudável, abundância material, realização no casamento e super-sucesso para a nossa vida. Por isso estamos empenhados em compartilhá-los e ensiná-los. Primeiro, este livro lhe dá fé em Deus. Segundo, demonstra razões abundantes para ter fé em si mesmo. Terceiro, mostra-lhe por que você pode ter fé no propósito da sua vida. Hoje começa um futuro totalmente novo para você. O ontem terminou na noite anterior com todos os seus fracassos, temores, a solidão, doença e o desespero. A oportunidade e o dia de hoje pertencem a você. Faça algo, mesmo que seja imperfeito. É bem melhor do que não fazer coisa alguma com perfeição. Seja positivo. Deixe Jesus energizar sua vida. Deixe que ele ligue a corrente que o faz brilhar. Ele respira vida e poder milagroso dentro de você. O fato de você constatar que sua vida é ligada com Deus, libera entusiasmo para uma existência verdadeira. Entusiasmo é energia, poder. Entusiasmo vem das palavras enteos, ou em Deus. Com o Senhor operando em você, sua energia é liberada dentro de você. E o sucesso, a felicidade, a saúde e a prosperidade são sua colheita rica. Quando Deise e eu descemos de um avião e andamos na pista asfaltada ou pavimentada de algum aeroporto estrangeiro, somos energizados com entusiasmo por causa da visão que temos dos alvos que estabelecemos. Visionamos os grandes auditórios que ouvirão nossa palavra, a influência inspiradora que nossos ensinos terão naquele país, as vidas que serão transformadas, as pessoas sofredoras e doentes que serão curadas, os fracassados na vida que terão nova esperança e se estenderão para alcançar o sucesso, os lares desfeitos que serão restaurados, os medrosos, inseguros, solitários e as pessoas não amadas que descobrirão seu valor no plano de amor de Deus. Tudo isso libera um fluxo de entusiasmo alegre e inspirador dentro de nós. Estamos poderosamente energizados para a ação, a fim de abençoar milhares de pessoas. Quando você contemplar os sete segredos revelados neste livro e aplicá-los à sua vida, novo entusiasmo surgirá dentro de você. Um propósito novo e nobre será focalizado e você será inspirado a agir. A própria palavra crer simboliza um poder que não tem limitações dentro do raciocínio humano. Os cristãos são pessoas de poder e ação, entusiastas e energizadas. O supremo milagre disponível é a sua capacidade de aprender e saber, seu direito de escolher e ir. É o poder de visualizar seus alvos como se já estivessem tangíveis. Trata-se do privilégio de empregar a ação e determinar o melhor que há na vida. Você é o zelador de todo esse poder. Qualquer coisa boa que você deseja na vida está ao seu alcance, disponível agora mesmo. As coisas que fazem com que a vida valha a pena, as realizações, invenções, descobertas, o progresso na indústria, ciência e arte, tudo fluiu do poder criador e do empenho das pessoas que Você é um desses vencedores e agora sabe os segredos. Seu futuro é como um bloco de puro mármore branco. Você está com o cinzel e o martelo nas mãos. O que sairá daquele bloco deve, em primeiro lugar, viver na sua visão. Portanto, pegue nas ferramentas e comece. Conserve seus olhos fixos na imagem e continue cinzelando. Nunca desista. Você pode formar o seu futuro a partir de agora, manifestando seu maior sonho. O mesmo Deus que criou Rembrandt, ou Leonardo da Vinci, criou você. Eles usavam seus talentos, manuseavam seu pincel ou seu cinzel dia após dia, sonhavam e agiam. Imperfeitamente de início, mas nunca desistiram e venceram. A vida é uma glória, não uma dureza. Você tem um artista mestre operando em você. Ele cinzela com as suas mãos e cria por intermédio de você. Deus opera quando você opera. Você e ele são cooperadores. 1 Coríntios 3, 9 A escolha é sua, portanto. Ele está disposto quando você também está. Você pode torcer as mãos e continuar perdendo ou arregaçar as mangas e vencer, pelo resto da vida. Em todo o trabalho, ou seja, ação. Aproveita. Mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Provérbios 14, 23 A ação é o grande segredo. Faça alguma coisa. Focalize suas visões mais maravilhosas. Ache uma necessidade e resolva fazer algo para satisfazê-la. Encontre um desejo e decida fazer algo para cumpri-la. Ache uma mágoa e determine fazer algo a fim de saná-la. Focalize um problema e tenha o propósito de agir para solucioná-lo. Ao ajudar os outros a obterem todo o bem que desejam, a sua vida transbordará com o melhor de Deus e você iluminará o caminho para os infelizes. Tendo consciência destes princípios, você nunca mais estragará a obra de Deus, não desmoralizará suas ideias, nem desacreditará o seu sonho, tampouco desonrará o seu plano, não mais condenará a criação do Senhor, nem limitará o seu poder, nem acusará os seus redimidos. Você nunca mais rebaixará o que Deus levantou, não insultará sua nobreza, não trairá sua confiança, nem desfigurará o que de belo Ele criou, nem empobrecerá o que Ele enriqueceu. O maior tesouro que você descobriu neste livro é ambições despertadas, coragem renovada, esperanças revivificadas, novas possibilidades, sua decisão no sentido de ser melhor, mais feliz, saudável, rico e realizado. Agora você não somente alcançará a vida abundante para você mesmo, mas também elevará, inspirará e encorajará o mundo. O que você agora sabe é um depósito sagrado, eleve-o e ele elevará as pessoas. Diga sim aos seus sonhos mais maravilhosos e viva com aquele sim soando nos ouvidos. Sinta o deleite do estilo de vida abundante, da realização, do sucesso, da dignidade, do respeito e da saúde. Faça da sua vida uma glória, não uma dureza. Coloque beleza, felicidade, riquezas, cores em tudo quanto pensa, diz e faz. Deixe sua vida demonstrar Deus em operação. A Madre Teresa tinha uma visão para entrar nas favelas de Calcutá e dar dignidade aos morimbundos. Resumiu assim o seu sonho, fazer algo de belo para Deus. Um artista de renome foi convidado a fazer um discurso ao desvendar sua estátua de mármore. Quando o véu foi retirado, suas únicas palavras foram Ali está o meu discurso. A vida com ação amorosa e criativa, baseada no conhecimento do plano do amor de Deus e na fé nas promessas, é poderosa e criativa. Produz o melhor, sua ceifa é tangível. Aquele tipo de vida não precisa de louvores em palavras. Primeiro, decida o que você quer. Segundo, analise por que você o quer. Terceiro, determine quando você o quer. Quarto, retrate-o na sua frente. Quinto, planeje seus passos para obtê-lo. Sexto, escreva seu alvo e repita-o. Sétimo, então assuma e não largue mais. Deise minha esposa diz, Em tempos de tentação, nunca cesse de tentar. Em tempos duros, fique mais duro. Em tempos agressivos, fique mais agressivo. Em tempos fracos, fique mais forte. Assuma o controle da sua vida. Seja uma pessoa de ação. Nunca espere que as circunstâncias sejam perfeitas. Lembre-se de que o conhecimento, os sonhos e até mesmo a fé não bastam. A ação é a ignição da potência. Se houver medo, deliberadamente faça aquilo que o amedronta e destrua o poder negativo do medo. Coloque-se em marcha. Vá. Nunca espere uma onda de emoções. Pense no agora, não no amanhã, na semana que vem ou no ano que vem. Rompa as garras estáticas da inanição. Faça alguma coisa. Dedique a ela tudo o que você tem e esta lhe dará tudo o que tem. A vida de Deus tem abundância. Diga a você mesmo. Fui colocado aqui para ser feliz e ter saúde, para viver com abundância e ser um sucesso na vida. Nunca pedirei desculpas por minha felicidade, saúde, meu sucesso ou minha abundância. Colocarei meus talentos e minhas capacidades em ação e terei como alvo realizar o melhor e o mais nobre na vida. Não preciso sofrer agora para merecer a felicidade no céu. Estou repleto de vida agora. Deus está operando em mim. Sendo criado à imagem de Deus e colocado na terra, não preciso de mais autoridade para o sucesso, a felicidade, saúde e prosperidade. Estou no controle da minha vida. Tenho o poder de crer e resolver sobre o nível de vida que aceitarei. Prefiro a excelência do que a mediocridade. Aceito a plena responsabilidade por meus pensamentos, minhas decisões, metas, ações, pelos resultados da minha vida. Nunca impedirei meu sucesso, minha felicidade, saúde ou prosperidade. Mereço o melhor que há na vida. Estou cercado pelo melhor. É meu patrimônio legítimo. Deus o colocou aqui para mim e Ele me colocou aqui para o melhor. Tenho talentos, uma mente boa e poder para controlá-la. Deus está operando em mim por meio das capacidades que Ele me confiou. Não aguardarei até que o mundo de coisas boas venham até mim. Junto a ação com o meu crer. Escolho e determino o melhor que há na vida. Segredo de 60 segundos Sétimo dia A ação é a prova daquilo que creio. Pela ação transformo o meu conhecimento em poder, alterando minhas possibilidades em realidades. Todas as coisas são possíveis quando eu ajo com Deus operando em mim. A ação produz o rico fruto do melhor de Deus na minha vida. Libera o seu poder em mim, Ele desperta a excelência em mim. A mediocridade, o fracasso e a fraqueza pertencem àqueles que têm medo de agir. Nunca permitirei que a religião ou tradição sufoque meus desejos, anuvie os meus sonhos e paralise as minhas ambições. Deus é tudo de bom que posso desejar ou necessitar. Quando eu ajo, Ele age para materializar o seu melhor na minha vida. Ele é o meu energizador. Estou resoluto no sentido de assumir o melhor que há na vida. Deus diz sim aos meus melhores sonhos. Amém.